Olá meninos e meninas, tudo bom? Professor Douglas, professor de Geografia do nosso curso preparatório para o Enem, certo? O nosso pré-Enem. Eu sou um homem de 1,75m, tenho cabelos curtos, uso barba e também, como adereço no meu rosto, tenho óculos de hastes grossas, certo? Então esse rapaz aí que eu descrevi sou eu, tá, gurizada? E aí, todo início de aula, tu já sabe, eu deixo para vocês os nossos contatos, tá, gurizada? O nosso Instagram, o meu Instagram aqui, e o dos professores do pré-Enem, sempre que tu tiver algum, alguma questão para ser relacionada à matéria, né, alguma coisa, entre em contato com esse pré, com esse Instagram, que nós conseguimos aí resolver as tuas dúvidas, né, sanar as tuas dúvidas e o meu e-mail, tá, gurizada? Também entre em, se precisar de ajuda, né, para entender alguma matéria, né, responder aí alguma questão, então estão aqui os meus contatos e junto tá o professor Ernesto Luiz Alves, que é o meu companheiro aí para preparar essas aulas para vocês, tá? Vamos lá, olha aqui, ó, aula 14, gurizada, já estamos chegando aí na aula 14, na metade do nosso curso, e aí o que nós vamos ver hoje? Urbanização, tá, gurizada? Nós vemos aí numa crescente de conhecimento, né, de questões relacionadas a isso, nós vimos, então, a industrialização, né, e agora a gente está entrando justamente nessa urbanização, né, que ela é aumentada, que ela é inflada justamente nesse período aí de urbanização, de industrialização, daí nós temos as cidades modernas, tá? Trago duas imagens para vocês, essas questões aí de muita gente, né, isso aqui é foto de São Paulo e aqui também a foto do Rio de Janeiro, né, as favelas e essa questão aí relacionada às pessoas. Vamos lá, então, vamos passar mais um slidezinho. Olha lá, ó, trago duas imagens para vocês. Essas imagens aqui são fantásticas, tá, gurizada? Quando nós temos um aglomerado muito grande de pessoas, nós também temos uma quantidade de energia sendo drenada, né, sendo utilizada, e aí eu trago duas imagens. A primeira imagem aqui, ó, essa imagem vocês estão vendo que tem uma lacuna aqui no meio, né, essa lacuna aqui é o país da Coreia do Norte, gurizada, ó, quase não se sabe muita coisa, né, nem pouquíssimas, né, informações, mas a informação que nós temos é que eles têm pouca energia. Olha aqui, ó, né, nós temos uma lacuna. Em compensação, nós temos a Coreia do Sul, ó, super desenvolvida com bastante energia elétrica, né, sendo consumida. Aqui eu também trago para vocês a outra imagem, né, quantidade de pessoas, quantidade de municípios, cidades, né, então, olha só, bem delimitado, né, aqui a Índia, né, a região da Índia super, com bastante pessoas, né, muita gente, mais de um bilhão de pessoas, olha aqui, quantidade de gente. Outra que chama atenção, ó, justamente Japão, né, que é uma ilha super povoada, olha a quantidade de energia que ela vai utilizar, né, então, essas imagens muitas vezes mostram para nós aí a utilização dessa energia, né, a quantidade de pessoas. Só tem muita energia se justamente tu tiver bastante pessoas, tá, gurizada? Então, aqui essas imagens mostram exatamente isso, né, esse desenvolvimento aí da urbanização e a gente consegue ver através da utilização dessa energia, tá? Vamos passar aqui o nosso slidezinho. E aí, o que a gente tem, né, vamos começar a pontuar primeiro, né, a urbanização, então, é responsável pela origem dessas cidades modernas, tá, gurizada? Além de continuar até hoje aí modificando, né, moldando elas. O que que acontece? Olha só, um pouco antes aí da Revolução Industrial, nós tínhamos apenas 3% da nossa galera aí, do nosso pessoal morando em área urbana, morando, então, em cidades, certo? 3%, tá, gurizada? Muito pouca gente morava aí nessas cidades. Entretanto, olha lá, depois da Segunda Revolução Industrial, principalmente da Segunda Revolução Industrial, então, a gente teve um acréscimo de pessoas indo morar nessas cidades, nesses municípios, né, se tornando aí áreas adjacentes, né, tendo todos os problemas relacionados à urbanização que a gente vai ver. E aqui eu trago um mapa para vocês, ó, sobre a urbanização, 2015, são os dados mais recentes que nós temos, ó, países de 80 a 100% das pessoas morando na cidade. O que chama atenção é justamente o Brasil, né, nós temos aí 85% de pessoas, né, dos nossos, dos nossos conterrâneos morando em cidades, tá, gurizada? Em municípios. E aí vai dar todos os problemas que a gente vai ver. Em compensação, países, né, que são, é, menos industrializados, né, países mais, é, com problemas sociais, aí nós vamos ter as pessoas morando no campo, né, que é o caso, né, muito forte aí dos países africanos, né, alguns países asiáticos, né, um que chama atenção, olha, de 40 a 60% da sua população, a China, ó, a China, né, nós temos aí uma quantidade de pessoas morando no campo, tá, gurizada? Se a gente for ver, as pessoas mesmo moram nessa barra aqui, nessa costa, na parte costeira aqui da China, onde nós vamos ter uma hiperpopulação, tá, gurizada? Então, esse mapa aqui mostra exatamente isso, quantidade de pessoas que moram na cidade, né, relação aí dos seus países, tá, gurizada? Isso é muito importante a gente ter, né, que nós temos aí uma quantidade enorme de pessoas morando nessas, nesses aglomerados aí urbanos, tá, meninos e meninas? Então, essa nossa cidade moderna, ela é justamente a partir aí da revolução industrial, ela tem um acréscimo, cada vez que a, que tu tem uma fase nova dessa revolução industrial, as pessoas acabam indo para a cidade, melhor condição de vida, né, toda essa relação aí, tá, meninos e meninas? Vamos passar aqui o slide. E aí, assim, considerando, então, esse processo, certo, de industrialização, ele está ligado muito a essa questão aí do capitalismo, né, então ele vai chamar as pessoas, né, ele vai fazer essa relação, e aí nós temos alguns países aqui, né, eu coloco para vocês os países mais industrializados, olha lá, né, Mônaco é 100% industrializado, é um país que é 100% industrializado, então, não tem ninguém morando no campo, não existe campo em Mônaco, Mônaco é um país super pequeno, né, o segundo país em menor, em área, tá, e aí depois tem a Bélgica, olha lá, Bélgica, 97% das pessoas que estão na Bélgica moram em alguma cidade, tá, Holanda, olha lá, quase 90, né, 89%, e Alemanha com 86%, aí, tá, então, esse processo, então, é justamente com o advento dessa urbanização aí, cresce com a industrialização, e a gente viu, precisa de mão de obra, precisa, então, de pessoas, né, e essas pessoas, então, acabam indo para as cidades, né, para servir de mão de obra, entre outras coisas, tá, outra coisa também que ajuda as pessoas a irem é o capital dessas terras, né, eles não têm mais o pertencimento dessas terras, alguém agora é dono e vai expulsar essas pessoas, tá, e países subdesenvolvidos, né, que é o caso do Brasil, por exemplo, esse processo é mais recente, né, a partir aí dessa industrialização rápida que a gente já viu, né, após a Segunda Guerra Mundial, então, a gente vai ter um desequilíbrio muito grande aí nessas condições de vida entre a cidade e o campo, tá, e aqui eu trago um quadrinho, né, mostrando os países mais industrializados e a quantidade de pessoas morando aí na cidade, né, o percentual, então, a Bélgica, ó, desde 75, ela vem se estabilizando aí, muita gente morando, né, Áustria também, Reino Unido, ó, tá, então, são países industrializados que estão com bastante pessoas morando nas cidades, tá, o que chama atenção também aqui é Portugal, ó, Portugal, ele é muito recente também essa industrialização, essa urbanização portuguesa, tá, antes nós tínhamos, não chegava a 30% em 75%, compensação em 2015, ele aqui é 75%, tu aumenta 50% a mais de pessoas nessas cidades, então, vai dar problema relacionado a isso, tá, países recentes industrializados, né, então, tu tem aqui Singapur, Argentina, ó, Argentina, 90%, então, das pessoas que vivem na Argentina moram em alguma cidade ou nessas regiões aí adjacentes às cidades, tá, então, essa é a questão aqui, ó, de 75 a 2015, então, é muito rápido, tá, gurizada, é algo extremamente rápido, principalmente países aí, ó, Brasil de 61 para 87, é muita gente em pouquíssimo tempo, tá, e aí eu trago algumas imagens, primeiro aqui uma imagem dessa cidade pré-industrial, né, olha lá, chaminés, toda aquela relação aí, né, tu não tem quase esse edifício, né, não aparece, então, são pessoas aí que vão morando nessas regiões periféricas, e aí, com o tempo, essas regiões periféricas, a gente vai chamar de favelas, e aqui eu trago uma foto aqui para vocês, né, do ladinho vai aparecer agora, essa relação aí, né, tem pessoas que têm esse, conseguem ter uma casa, né, um lar melhor, e algumas pessoas acabam vivendo aí em condições aí subhumanas, certo, pessoal, e aí são as favelas, né, e esse crescimento orgânico, né, pessoas aí com pouca escolaridade, ou se submetendo a subempregos, entre outras coisas, tá, gurizada, então, essa foto é bem emblemática aqui. Então, lembra, o processo, né, então, dessa urbanização, como eu falei para vocês, é a partir da revolução industrial, né, que nós temos esse crescimento de pessoas. Vamos lá de novo, então, vamos passar aqui, e aqui a gente chega numa questão que pode aparecer para ti, é sobre essa hierarquia urbana, tá, gurizada, o que a gente tem que entender dessa rede urbana, tá, que alguns municípios, algumas cidades, elas concentram serviços, concentram alguma forma aí de informação, certo, e aí vai formar uma rede. O que é essa rede? Um município vai mandar aquela sua necessidade para outro, se for maior, vai mandar para o maior, e assim vai, e aí a gente cria a hierarquia urbana, certo? E aqui eu trago, ó, um quadrinho, né, como é que se formava. Esquema clássico, daí tu tinha a vila, né, essa vila se ligava à cidade local, essa cidade ia para um centro regional, até chegar a uma metrópole nacional. Então, tu fazia esse movimento. Vamos pegar uma pessoa que, infelizmente, ficou acometida de alguma doença. Ela sai da vila, vai para a cidade, a cidade diz, olha, não temos tratamento, manda para um centro regional, esse centro regional diz, olha, não temos como tratar essa pessoa, e assim vai até chegar onde ela consegue o seu tratamento. Hoje, com o esquema atual, com essa questão aí, por exemplo, de internet, de conhecimento, agora a gente aqui cria uma rede, né, um pouco melhor, não é algo linear, que nem o esquema clássico, tá, agora tu já tem uma rede, já tem um esquema. A vila, por exemplo, sempre tem que se ligar a uma cidade local. Porque ela é uma parte obrigatória. Então, manda para essa cidade, essa cidade vai procurar lá nos seus contatos, né, onde está precisando, e vai mandar, seja numa metrópole nacional, seja numa metrópole regional, enfim, não precisa mais passar por essas etapas, tá, gurizada? Isso, então, é uma rede urbana, tá, gurizada? E aí, então, países subdesenvolvidos, essa rede, ela é um pouco tardia, né, muito rápida e tardia, né, então, o setor terciário acaba ficando inchado dessas regiões, porque o que que acontece? Eu preciso me comunicar com alguém, então, eu saio da minha vila e vou morar na cidade, né, cidade local, essa cidade acaba sendo inflada, né, por essa quantidade aí de pessoas, né, e aí a gente vai ter uma hipertrofia, vai ter muita gente trabalhando nesse setor terciário aí da nossa economia, tá, outra coisa que mostra é que países desenvolvidos, tá, a periferia acaba sendo um local de pessoas com mais poder aquisitivo, e eu trago duas imagens para mostrar isso para vocês, ó, essa periferia aqui é nos Estados Unidos, olha só, as casinhas todas iguais, né, ruas bonitinhas, tá, tudo, isso aqui é uma periferia, gurizada, lá nos Estados Unidos, tá, mostra, isso aí aparece nos filmes, né, o pessoal tendo que pegar o metrô para ir trabalhar, porque eles moram justamente nessa periferia. E aqui do lado, ó, vou mostrar para vocês justamente a periferia em países subdesenvolvidos, isso aqui é uma imagem de São Paulo, tá, gurizada, olha a quantidade de pessoa aqui que tem nessa favela, nessa vila aí, muita gente, então, as pessoas vão morar nos centros urbanos, né, e basicamente quase dentro do centro, né, então, tu vai ter sempre essa, essa, essa questão relacionada a isso, tá, então, a periferia, né, desses países subdesenvolvidos acaba sendo ocupado por pessoas com menos poder aquisitivo, tá, enquanto que o centro fica justamente ocupado pelas pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, tá, então, mostra exatamente isso, então, países desenvolvidos, a periferia é mais, para pessoas com mais renda, e já nos países subdesenvolvidos é o contrário, o centro acaba atraindo essas pessoas com mais poder aquisitivo, tá, vamos entrar aqui, ó, e aí, aqui a gente tem essas questões aí ligadas a cidades globais, por exemplo, né, cidade global, então, é uma cidade, é um centro urbano que rege, vamos dizer assim, grande parte do mundo, tá, vamos pegar, por exemplo, Nova Iorque, né, tem a Semana da Moda de Nova Iorque lá, que saiu lá em Nova Iorque, em termos de moda, vai, né, repercutir no mundo inteiro, então, tem uma cidade global alfa, tá, Berlim, são cidades globais alfas, todas elas estão do, alfas, né, estão do Equador para o Norte, né, são consideradas cidades alfas, tem várias outras coisas, tem industrialização, tem questão da moda, entre outras coisas. Já as betas, também, né, estão no Hemisfério Norte, mas também tem no Hemisfério Sul, por exemplo, uma cidade global beta é São Paulo, São Paulo, né, converge muitas, muitos serviços, né, muitas questões aí regionais, né, principalmente. Tem a Semana da Moda, por exemplo, de São Paulo, mas não é alguma coisa tão grande que nem Nova Iorque, certo? Aí depois tu tem, então, ela se relaciona justamente com essa questão beta. Metrópole nacional, o nome já diz, né, influencia só no território nacional. Regional, então, tu tem essas regiões, né, a região tem uma metrópole, tem um centro urbano mais específico, né, que converge aí os serviços, né, converge a questão que tu tá procurando e as cidades médias, né, que dependem, então, de outra cidade para poder ter o seu, as suas características, né, possui, então, uma oferta de bem, serviço, mas, ainda assim, é ligado nessa metrópole regional. E aí eu trago aqui para vocês um mapa mostrando justamente essas relações, tá, gurizada? Gurizada, ó, em vermelho nós temos as metrópoles nacionais, né, nós temos aqui Curitiba e Porto Alegre, né, aqui é o mapa da região sul brasileira, tá, gurizada? Olha lá, ó, nós temos uma capital regional, por exemplo, né, Cascavel, é uma, Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Maria, Carazé, Passo Fundo ali, né, nós temos essa relação. E aí alguns centros urbanos vão se ligando, tá, gurizada? Aí alguma coisa, por exemplo, aqui deve ser Cachoeira do Sul, manda para Santa Maria e também manda para Porto Alegre, vai depender da oferta desse, desse serviço, né, entre outras coisas. Então, esse é o esquema. Então, uma cidade pequena, vamos supor, se liga a uma metrópole regional, essa metrópole regional, cidade média, desculpa, essa cidade média se liga a uma metrópole regional e essa regional se liga a uma metrópole nacional. Então, esse é o esquema que nós temos aí da hierarquia, por exemplo, urbana, né, de cidade média, metrópole regional, metrópole nacional e cidades globais, tá? Então, esse aqui é um esquema clássico que aparece aí para vocês, pode aparecer, tá, gurizada? Vamos passar aqui, então, o nosso slidezinho. Olha aqui, ó, esses dois mapas aqui, esse mapa, né, com duas informações, mostra exatamente isso. Década de 70, tá, gurizada? Nós tínhamos uma quantidade de cidade média, né, olha, duas cidades médias só na parte norte do Brasil, 14 aqui no sul, né, entre outras coisas. A maioria delas triplicou ou duplicou ou triplicou, em compensação, nove vezes mais as cidades no norte, certo? Então, por isso que você vai ter uma urbanização, você vai ter todo um problema relacionado a isso, justamente porque você tem muito mais gente. Olha só, são nove vezes mais cidades, né, de médio a grande porte, que estão relacionados recebendo essas pessoas, tá? Olha a quantidade de 118 municípios, cidades aí, nessa região ali de São Paulo, né, Minas, entre outras coisas, tá, gurizada? Então, é muita gente, né, convergindo. O que que isso mostra para nós, então? Que as pessoas saíram das suas vilas e foram, né, saíram do campo e foram para a cidade, tá, gurizada? Então, mostra exatamente isso. Essas cidades, a construção dessas cidades médias, tá? Vamos passar aqui mais um, vou passar. E aí, o que que acontece? Aquilo que a gente chama de macrocefalia urbana, tá? É um fenômeno caracterizado, então, por essa concentração de serviços, atividades econômicas e, principalmente, a população, tá, gurizada? Então, muita gente vai para essas cidades, né, essas áreas urbanas, e aí esse fenômeno de muita gente a gente vai chamar, justamente, de macrocefalia urbana, certo? É um processo rápido, né, a distribuição não é homogênea e nem é infraestrutura. Isso quer dizer, as pessoas vão para aquele lugar, né, e o Estado não consegue dar suporte, né, daí vai faltar saneamento básico, vai faltar transporte público, entre outras coisas. E aí eu trago duas imagens para vocês, né? Olha a quantidade disso aqui, São Paulo, né? Olha a quantidade de pessoas que nós temos aqui. Desculpa, aqui é Belo Horizonte, tá? Aqui é Belo Horizonte, aqui é São Paulo. Olha a quantidade de pessoas que você tem em Belo Horizonte, né? Mostra isso aí, verticalidade, né, muitos prédios, então, muita gente, a gente chama isso de macrocefalia. Aqui em cima vai mostrar, justamente, o Rio de Janeiro, né, mostrando as favelas, né, e, em contrapartida, tem ali a parte das pessoas que tem um pouco mais de capital aí. Então, você vai ter também essa elevação, né, dos prédios, vai mostrar justamente isso, para poder ter mais gente, né, pessoas. Em compensação, as áreas verdes vão sendo ocupadas aí pelas pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, tá, meninos e meninas? Então, lembra, macrocefalia urbana é essa quantidade excessiva de pessoas num centro urbano, tá? E aí, o que que continua, né, gurizada? A gente vai ver, então, o que que é o município, tá, gurizada? O município, então, é a menor unidade hierárquica, né, da Organização Político-Econômica Brasileira. E o município, ele vai ser dividido em duas partes, tá, meninos e meninas? Vai ser dividido em uma parte rural e uma parte urbana. A gente confunde, muitas vezes, essa parte urbana, porque ela é chamada de cidade. Então, assim, se tu pegar uma pessoa, né, mais antiga, que mora na periferia, ela diz, ah, eu vou na cidade, né, eu vou pra, na cidade, vou resolver algumas coisas. Ela tá dizendo o seguinte, eu tô indo na parte urbana, eu tô indo no centro desse município pra poder fazer alguma coisa, né, algum serviço, né, ter ali, pagar alguma conta, enfim. Então, lembra, cidade é a parte urbana, tá, município é todo aquele território. A parte onde nós temos a concentração urbana é chamada de cidade. E ela, né, bom, vai ter ali as suas pessoas, aquela questão toda, tá. O que que acontece, muitas vezes, essa cidade, esse núcleo urbano, ele começa a ficar muito grande, tá, gurizada? Quando ele começa a ficar muito grande, a gente vai chamar isso de conurbação urbana, tá, gurizada? Vai, essas duas áreas vão se confundir, eu não vou conseguir, por exemplo, saber o limite entre esses dois municípios, tá, e aí a gente vai mostrar exatamente isso na próxima slide, ó. Olha aí uma imagem do Google. Tu consegue diferenciar os municípios? Não, né, a gente não consegue. Agora, se eu botar os nomes, ó, Porto Alegre fica nessa região, Canoas, ó, Estei, tu pega esse eixo aqui da 116, vai ser extremamente urbanizado, ó, tu pega Cachoeirinha, né, Cachoeirinha e Gravataí, não dá para dizer que são dois municípios, né, dá para dizer só que é um centro urbano, né, só um núcleo urbano, tá, gurizada? Então, é essa relação aqui que nós temos. Conurbação urbana é quando essas cidades, né, esses núcleos urbanos acabam se fundindo. Essa imagem mostra bem direitinho aqui para vocês, tá? Vamos passar, então? Olha lá, ó. E aí Brasil, tá, gurizada? Vamos entrar no Brasil. Então, se intensifica a partir da década de 20, tá, quando nós temos ali os problemas relacionados ao processo de industrialização, certo? As desigualdades econômicas, então, entre as regiões vai fazer com que essa urbanização também seja diferenciada em cada região, tá, gurizada? E aqui eu trago as taxas, ó, principalmente esse gráfico aqui, vai mostrar para vocês, ó. De 40, nós tínhamos 31% das pessoas morando na cidade. Em compensação, menos de 100 anos, ó, em 2010, já tem 84% das pessoas morando nas cidades, né, aquela macrocefalia, todo aquele problema aí que a gente reconhece, né, de desigualdade, tá? Esse é o panorama brasileiro, né, com a industrialização tardia, né, que nós já vimos em relação a isso, tá, gurizada? Cidades, então, brasileiras são a partir, começam, né, a se grandificar do jeito que são a partir de 20, tá? Vamos passar mais um, e aí nós temos a região metropolitana, tá, gurizada? O que é a região metropolitana? Ela é formada por vários municípios, né, que tem essa infraestrutura de rede, né, aglomerada justamente em torno de uma metrópole, tá, gurizada? Aqui eu trago a região metropolitana de Porto Alegre, ó, né, Porto Alegre, as suas cidades adjacentes aí que são ligando a sua rede, tá, gurizada? Por que é importante o município, por exemplo, fazer parte de uma região metropolitana? Porque ele vai receber incentivos, incentivo fiscal, incentivo, né, relacionado à sua melhor qualidade de vida, entre outras coisas. Em contrapartida, a gente pode ter uma região metropolitana, né, entre estados, e aí a gente vai ter uma RID, né, uma região integrada de desenvolvimento. Aqui eu trago o Petrolina e o Juazeiro, ó, certo? Então, essa região metropolitana que transborda um estado, a gente vai chamar de RID, tá? E aí nós temos, entramos em megacidade e megalópole. Megacidade é uma expressão da ONU para mais de 10 milhões de habitantes num município, certo? Uma cidade, então, tem mais de 10 mil habitantes, a gente chama de megacidade. E aí nós temos, por exemplo, lagos, né, na Nigéria, por exemplo, extremamente, com muita gente, né, muitos abstantes, extremamente inchado ali o setor, né? Nós temos aqui em São Paulo também quase 20 milhões de habitantes, certo? Então, são megacidades. Megacidade lembra acima de 10 milhões de habitantes. E megalópole é a união, certo? Seria essa união entre as regiões metropolitanas, certo? Então, eu trago aqui para vocês, por exemplo, Tóquio, Nagoya e Osaka. Olha só essa região aqui. Isso aqui a gente chama de megalópole, certo? São três regiões metropolitanas que estão se conectando, tá, gurizada? Chegamos ao fim, então, de mais uma aulinha, né, um pouco corrida, certo, gurizada? Chegamos, então, nessa urbanização. Lembra, urbanização tem relação com a industrialização. Tem problema, tem dificuldade na matéria, né, se conecta lá e partiu passar, gurizada. Tchau, 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 tchau.